Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Kim, seja bem-vindo ao canal e no vídeo a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro na internet com uma mega parceria, parceria de milhões, que é Hero Spark e Kim Malachai. Se vocês me acompanham aqui no canal já sabem que há algum tempo eu estou trabalhando com a plataforma da Hero Spark que é uma plataforma onde a gente pode hospedar nossos produtos e assim vender pela internet afora e faturar muito e muito dinheiro trabalhando sem sair de casa, ou seja, se você quer trabalhar home office para ganhar dinheiro na internet, eu recomendo fortemente a Hero Spark que se tornou uma parceira muito próxima aqui do canal a gente está trabalhando em projetos incríveis juntos e eu quero mostrar aqui no canal todo o passo a passo dessa nova experiência na minha vida, né? Vocês sabem que eu sou muito empolgada com relação a esses projetos que surgem e eu abracei a causa e estou aqui trabalhando junto com a Hero Spark e eu quero trazer tudo isso para vocês porque assim como é a minha realidade, eu também quero que se torne a sua realidade se assim você desejar, obviamente. Então hoje eu vou apresentar a plataforma aqui falando especificamente sobre todos os pontos importantes para você que quer ganhar renda extra home office ou ainda ganhar muito dinheiro pela internet. vocês aqui no canal já sabem que eu faturo mais de 10k por mês trabalhando exclusivamente pela internet e a gente aqui sempre vai ser muito pé no chão, então a gente pode começar fazendo uma renda extra vendendo ali desde ebooks, cursos online, webinar, assinaturas mensais, enfim, tudo isso eu vou mostrar que é possível através da Hero Spark, tá? Você consegue fazer da Hero uma fonte de ganhos mensais ali para você ganhar dinheiro online com consistência, que o objetivo aqui é sempre te ajudar a ser consistente na sua estratégia de marketing. Por que que eu falo? Se você tem já um trabalho, mas precisa fazer uma renda extra é importante que você migre para o digital, essa é a fonte mais rápida e mais lucrativa que a gente tem hoje, tá? Se você não está na internet, infelizmente você não existe e obviamente que eu estou falando isso uma questão de negócios, tá? Outro ponto importante, a gente sabe que existem muitas plataformas aí de marketing de afiliados, a gente já conhece grandes plataformas, grandes nomes, a Hero vem com força para bater de frente com essas plataformas e você vai entender por que que eu escolhi a Hero para começar a hospedar os meus primeiros projetos como produtora. Eu já trabalho como afiliada há muito tempo, já faturo mais de 10k todo mês como afiliada, mas agora eu estou iniciando a minha carreira como produtora e eu estou sim trabalhando com a Hero e você vai entender o porquê e eu vou te mostrar aqui como é que você também vai fazer para começar a trabalhar com a Hero e ganhar os seus primeiros reais aí e eu espero que você fature muito todos os meses a partir desse projeto que a gente vai iniciar juntos. Eu quero esclarecer dúvidas que ficaram nos outros vídeos vídeos, eu vou deixar linkado aqui no cart, tá? Os outros vídeos que eu falei sobre a Hero, já ensinei como subir um produto ensinei como criar um produto para subir na Hero, tudo isso vai estar aqui no cart, você clica depois desse vídeo aqui para entender o passo a passo, mas primeiro assiste esse aqui que vai ser importante para iniciar todas as dúvidas que você precisa antes de começar o seu negócio online para ganhar dinheiro pela internet, beleza? Vamos aqui para o site da Hero. Tô aqui já dentro do meu painel da Hero Spark, o link para você fazer o seu cadastro e começar a ganhar muito dinheiro pela internet vai estar aqui na descrição, tá? É só clicar no link aqui, o primeiro link da descrição você já vem direto para fazer o seu cadastro na Hero, é muito simples, muito fácil, é só seguir o passo a passo do meu primeiro vídeo também se você tiver alguma dúvida e pronto, você está dentro da plataforma. Tô aqui, né? Aqui a gente já tem algumas informações importantes, aqui total de membros, a gente vai ver isso em detalhes aqui tem a minha fotinha, o meu painel, total de vendas do mês, lembrando que por enquanto eu só tô vendendo aquele ebook que eu mostrei no primeiro vídeo, tá? De R$1,99, eu hospedei um ebook de R$1,99 para fazer o teste é o meu primeiro produto dentro da plataforma, eu queria testar a plataforma para ver se funciona, de fato funciona então eu tô vendendo R$1,99, tem as taxas da Hero, obviamente, né? Eu hospedei tudo gratuitamente a grande vantagem da Hero é que você começa fazendo tudo gratuitamente, tá? Você tem um plano free aqui eu vou mostrar o que você tem dentro desse plano, você não precisa pagar nada, tá? Você começa a ganhar dinheiro sem pagar nada, não tem nenhum investimento, isso aqui é sensacional. E aí eu tô fazendo vendas todos os dias eu faço vendas aqui, ganho lá o meu dinheiro aqui fácil, fácil e eu vou mostrar como é que você vai fazer isso também bom, aqui na Hero, o que que é muito importante pra gente? Depois que você preenche lá os seus dados o seu perfil e tudo mais, né? Criou o seu perfil dentro da plataforma a gente tem essa barra lateral aqui, tá? É aqui que toda magia acontece aqui em produtos, eu vou mostrar pra vocês, né? Eu tenho meu ebook de tráfego orgânico, né? Eu já mostrei como é que eu fiz pra criar e subir ele aqui aqui, aqui eu tenho configurações do conteúdo, aqui 138 membros ativos são pessoas que já compraram o ebook e estão participando da minha comunidade e aí vão vir grandes surpresas nos próximos meses aí com a Hero essa parceria de milhões aí de Kim Alachai com o Hero Spark que quem vai ser presenteado no final disso tudo é você quem vai ganhar muito com isso é você porque a gente vai trazer conteúdos extremamente relevantes vai ser uma comunidade exclusiva, já tá se transformando aqui a gente já tem 138 membros ativos crescendo essa comunidade pra gente se fortalecer e assim o meu intuito junto com a Hero é que todos vocês consigam prosperar então aqui são os meus produtos, né? É aqui que você hospede o seu produto então vamos logo de cara falar sobre isso, tá? Eu tenho meu produto, mas você não tem produto nenhum ainda então o que você tem que fazer? Você vem aqui nesse criar novo produto e aqui você vai escolher o que você quer subir na plataforma pra começar a vender e ser um produtor profissional pra ganhar dinheiro pela internet com consistência aqui a gente tem a opção de criar um curso online ebook, que foi o que eu fiz aqui combo, libera o acesso e vários produtos de uma só vez eu posso ter vários produtos numa galeria arquivo, eu posso vender arquivos também, tá? de áudio, enfim, vários tipos de arquivo a gente consegue colocar aqui por exemplo, planilha, se você é um profissional aí que criou uma planilha e quer vender uma planilha específica ah, eu sou um xoxao mídia e eu criei uma planilha específica pra todo mundo pra organizar melhor as postagens, as publicações dos clientes você pode vender isso aqui também e o webinar, né? que tá super em alta pra você transmitir aí aulas ao vivo pra sua comunidade tudo isso a gente consegue vender aqui através da plataforma, tá? vamos supor que eu quero subir o meu curso online aqui, né? vou vender dá uma olhada como é que é simples e fácil aí vem o primeiro grande benefício dessa plataforma que pra mim foi fundamental pra eu escolher usar a Hero Spark como produtora diferente das outras plataformas olha só como é que é o template da Hero aqui a gente tem configurações do produto onde eu coloco o nome do meu produto no caso vai ser o meu curso no caso vai ser o seu também qual o segmento do produto aqui você pode escolher dentre esses aqui ou ainda clicar em outros e aí pesquisar qual o nicho do seu produto aqui você pode colocar uma imagem do produto eles já deixam disponíveis algumas aqui depois você salva e continua e aí vai pras próximas etapas e aí beleza seu produto tá sendo criado ali e tal aqui ó em precificação configura o preço do seu produto a gente pode oferecer uma oferta única por exemplo vou vender o meu produto por R$197 por R$297 por R$497 enfim da forma que eu quiser o preço que eu achar justo ali pra aquilo que eu tô oferecendo então aqui a gente tem a opção de oferta única o que eu fiz lá no primeiro exemplo foi vender o meu produto a R$1,99 que é o valor mínimo que a gente pode vender e aqui você escolhe as formas de pagamento né Pix, boleto aí pra você vender no boleto seu produto tem que ter pelo menos R$5 aqui cartão de crédito aqui Pix de rastreamento que já é pra quem vai fazer Google Ads enfim vai trabalhar com Facebook mas eu recomendo que você venda a pelo menos R$10 o seu produto inicial ah não vou vender meu produto a R$197 Kim beleza aqui ó ele já coloca pra você você vai habilitar o boleto também show e aí quantas vezes você quer dividir esse valor pra pessoa 12 vezes é R$9,70 aqui ó você vai vendo ele já faz o cálculo automaticamente pra você tá você não precisa se preocupar com nada a plataforma já oferece tudo isso pra você Kim não vou vender em oferta única eu vou fazer a assinatura tá então esse valor será cobrado recorrentemente do seu cliente enquanto ele estiver ativo ele pode cancelar a qualquer momento o preço da minha assinatura então não vou cobrar se o produto final vai ser R$197 eu vou cobrar R$19,90 por mês olha lá mensal você pode escolher se é semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual vou colocar mensal a cobrança cartão de crédito porque é aquela garantia enquanto ele não cancelar mensalmente automaticamente vai cobrar no cartão de crédito dele até o cliente cancelar ou definir a quantidade de cobrança a gente sempre deixa ali até o cliente cancelar ele tem a opção dele ele que decide aqui em membros vai ficar todas as pessoas que começarem a cobrar os seus produtos aqui vai sair sempre o nome do produto que você tá vendendo tá se você tem mais de um produto vai aparecer aqui o nome de todos os produtos que você tem o que eu quero que fique bem enfatizado aqui pra vocês essa coisa é que essa plataforma você não precisa pagar profissionais para fazer coisas para você você faz tudo só sozinho então você cria aqui em produtos a sua própria página de vendas ó aqui ficou né o curso online que eu tô criando digamos assim que é obviamente que é só a título de exemplo isso aqui não tem nada a ver aí aqui ó página de vendas ele já me deu uma página de vendas automática aqui em alaxai.com.br esse aqui é o meu domínio tá eu comprei esse domínio e coloquei aqui na Riro Spark mas eu já vou te mostrar que a Riro tem um domínio que ela disponibiliza gratuitamente para você esse aqui eu quis comprar porque para ficar mais profissional eu recomendo que quando você for avançando na sua estratégia de marketing você também compre um domínio específico aqui ó ela já criou essa página para mim tá vendo aí eu vou alterando e subindo o produto mas aqui ó eu venho aqui eu posso editar né aí editar a configuração de vendas eu posso criar uma página aqui para mim ó personalizada tá vendo eu posso criar uma nova página olha só editar página eu ensinei a fazer isso em outra aula tá e aqui também ó eu posso mudar o nome por exemplo colocar assim por exemplo salvar o url aí aqui por exemplo editar página eu não preciso de um design então se você usa a Riro Spark você não precisa pagar design para criar o seu produto a sua página de vendas você mesmo pode ir editando aqui tudo que você quiser você pode colocar um vídeo você pode alterar esse vídeo por uma imagem eu já ensinei a fazer isso no outro no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card você pode colocar sobre as aulas que estão inclusas você pode colocar sobre quanto as aulas as pessoas podem assistir por onde elas podem assistir tem o aplicativo da Riro Spark que ela pode acessar tudo isso tá pronto a Riro te dá mastigado grande vantagem para quem não sabe como criar página aqui a gente tem na Riro beleza? e além de criar a página de vendas você vem aqui em funil você pode criar um funil olha o que a Riro oferece para a gente é por isso que eu tenho certeza absoluta que a melhor forma de ganhar dinheiro pela internet com consistência e ganhar muito dinheiro se você tiver uma boa estratégia definida na sua cabeça é usar a Riro porque olha só você tem aqui objetivo do seu funil qual que é? atrair pessoas sugestões da Riro vender algo lançar um produto fazer um webinar e patrocinado eu vou vir aqui em lançar produto eu quero lançar um produto olha o que eu posso fazer a Riro já dá para mim isso ela está me dando eu não preciso contratar ninguém para fazer isso por mim isca gratuito e oferta funil de lançamento eu vou vir aqui aqui ele fala né sobre quais os benefícios que eu tenho aqui no meu plano eu uso o plano advance mas você pode usar o plano gratuito a gente já vai ver isso olha aqui usar funil tudo pronto tá? funil de lançamento posso mudar esse nome vou deixar aqui criar e ir para configuração e aqui eu posso editar a página com muita facilidade ou seja quem não tem experiência nenhuma em criar isso como é que eu vou fazer? como é que eu faço? sem desespero você usa a Riro Spark você vai ganhar dinheiro online com tranquilidade porque olha só você coloca sua logo aqui pronto altera imagem vem cá subiu sua imagem voltou olha aqui a pessoa vai colocar assista semana do tema aqui semana do tema obviamente que você vai vir aqui e vai mudar aí você coloca o título que você quiser aqui a pessoa coloca o nome o e-mail isso aqui é uma página de captura para você fazer seu lançamento tá? você pode colocar tudo que você quiser nessa página olha só tudo o que você quiser é tudo tão fácil gente mas é tudo tão fácil tá tudo mastigado é por isso que eu recomendo a Riro e é por isso que eu tenho certeza que eu vou ganhar muito muito mais dinheiro do que eu já ganho hoje usando a Riro Spark como produtora inteira fica o valor disponível para a gente sacar eu tenho um valor aqui de 75,52 reservas saques a receber aqui embaixo a gente tem taxas e recebimentos isso é muito importante para que fique compreensível para você muitas plataformas não deixam os detalhes aqui escancarados como a Riro deixa é tudo transparente você está buscando uma plataforma transparente justa honesta é aqui que você vai encontrar tudo isso toda vez que você realiza uma venda a Riro Spark recebe uma tarifa justo a plataforma está trabalhando para a gente está oferecendo um monte de coisa gratuita para a gente eu não preciso contratar designer eu não preciso contratar um monte de profissional que eu contrataria em outras plataformas é justo que a plataforma receba uma taxa todas as plataformas tem taxas mas aí a gente vem no grande benefício da Riro dá uma olhada nessas taxas e você pode comparar com outras plataformas olha só aqui vamos aqui faça seu upgrade vou mostrar para você no plano free porque eu sei que você vai começar com o plano free mas se você já quiser começar com o plano elaborado a gente tem aqui variações nessas taxas quanto mais maior por ali o seu plano menos taxas você paga mas olha só com nossos planos feitos sob medida você paga apenas o que precisa e se você assinar o plano anual você pode economizar até 10% do seu rico dinheirinho olha isso aqui tá essa página aqui né preços adequados para necessidade free você não paga nada para você ser um produtor começar a ganhar dinheiro pela internet hoje plano básico 197 por mês plano avançado é o meu 497 por mês vale muito muito a pena e é por isso que eu estou no plano avançado e tem o plano plus vamos aqui no free para você começar já ganhar dinheiro hoje esse plano é para quem está iniciando no marketing digital então você é iniciante você pode aqui usar gratuitamente com limitações que aí quais são as limitações você tem até dois funis grátis dois funis para quem está começando é mais do que essencial dois mil leads gratuitos dois mil leads você pode atrair duas mil pessoas para comprar o seu produto duas mil pessoas a taxa que você paga ali é de 7.9% você tem page views ilimitadas ou seja várias páginas ali de venda que você pode criar ilimitadas e-mails ilimitados você pode disparar e-mails de venda ilimitados tudo no plano gratuito e a disponibilidade de saldo cartão D mais 30 e boleto D mais 2 é muito benefício para uma plataforma só eu fico chocada desde quando eu fui apresentada a Hero Spark eu nunca mais larguei mão todo dia eu entro aqui só para ficar apreciando todas as belezuras que eles oferecem todo dia alguém pergunta assim Kim como é que eu posso ser afiliado ao seu produto lá na Hero Spark hoje a plataforma não trabalha com uma galeria de produtos porque ela é uma plataforma exclusiva exclusivíssima tá que sempre se preocupa com o profissionalismo de quem vai ser afiliado aos seus produtores então hoje a Hero trabalha da seguinte forma eu como produtora eu posso escolher quem eu quero que seja afiliado do meu produto ou seja quem eu sei que trabalha de forma séria que não faz spam que não vai usar o meu nome de uma forma errada tem muito afiliado que trabalha de uma forma super errada que coloca o nome do produtor em risco que pode até gerar processo para o produtor a Hero se preocupa muito com isso então ela está vindo com cautela no seu programa de afiliados então o que acontece eu posso escolher os meus afiliados colocar o e-mail dessas pessoas que eu escolhi enviar um convite para elas eu vou mostrar como é que faz isso dentro da plataforma e essa preocupação é extremamente válida eu como produtora eu me preocupo muito já cansei de falar isso aqui tem várias pessoas aplicando golpes em relação ao meu nome já fiz BO já abri para vocês que eu não trabalho com criptomoedas não ofereço nada para ninguém essas coisas aí que eu vejo para eu falar que você ofereceu para mim no whatsapp ou no telegram para eu pagar 500 reais para você voltar e você vai me dar 7 mil reais onde existe isso gente aonde que isso existe isso não existe isso é golpe e eu já cansei de falar para vocês já até postei o BO que tem contra esse pessoal que está usando o meu nome para poder aplicar golpes em vocês tome muito cuidado com isso eu não ofereço nada não tem grupo no telegram não tem grupo no telegram só tem o youtube e o instagram para vocês me acompanharem beleza aqui ó em afiliados como produtor o que você vai fazer você vai vir aqui painel do produtor e aqui ó criar novo programa aqui você cria o seu programa de afiliado você dá o nome para o seu programa descrição do programa vai oferecer a comissão e aí você vai poder mandar um convite para essa pessoa com o e-mail dela e assim ela vai ser afiliada do seu produto aqui a gente tem perguntas frequentes só existe fidelidade não você pode cancelar quando você quiser tá você pode também voltar para um plano menor não tem problema aqui também ó questão de reembolso até sete dias você tem reembolso você tendo suporte que você pode falar com a plataforma olha aqui ó suporte aí sobe uma janelinha aqui eu já usei o suporte e tem ajuda ainda aqui você pode vir em educação por exemplo ó e olha só materiais gratuitos pra você começar a estudar e você assim vai se tornar um profissional de excelência pra ganhar dinheiro pela internet pra fazer renda extra pela internet pra trabalhar em casa e ganhar dinheiro que é isso que a gente quer aqui você pode ler e-books ferramentas tá eles também disponibilizam gente é muita coisa mesmo tudo grátis você pode acessar aqui aqui a gente já tem pessoas que estão vendendo e faturando milhões com a HeroSpark beleza aqui em três passos já começa a fazer suas vendas tá então aqui ó a gente tem aí profissionais que já estão ganhando muito dinheiro pela internet usando a HeroSpark o link tá aqui na descrição do vídeo não tem como dizer que existe plataforma melhor do que a HeroSpark pra quem tá começando você pode fazer tudo gratuitamente começar a ganhar seu dinheiro hoje eu vou deixar as outras aulas linkadas aqui no card pra você não ter nenhum erro nenhuma dúvida mas você pode deixar no comentário aqui que tanto eu quanto o pessoal da HeroSpark vai ter o maior prazer de responder aqui nos comentários tá bom qualquer dúvida você entra também no site da Hero gostou desse vídeo lembre-se de compartilhar com quem precisa dessa informação e eu sei que milhares de pessoas precisam dessa informação lembre-se de deixar um comentário aqui não se esqueça de que a gente tá aqui pra transformar vidas e você faz parte disso e seu papel nessa comunidade é fundamental obrigada por assistir até aqui e até a próxima e até a próxima